Boa noite! E sim, eu vou insistir até habilitar todas as imagens secretas. Começando pegando essa personagem que todo mundo acha que é do The King of Fighters 14. Ela também está lá. Mas o buraco é mais embaixo. Mean. A primeira roupa é legal. Essas duas personagens... Acho que a Mean é do The King of Fighters 14 mesmo, originalmente. Mas a Mui Mui, na verdade, é dos jogos de Patinko. A outra que vai levantar. Ainda não vai ter que lutar. Não vai ter que lutar. Vamos lá. Vamos ter que lutar. Oh, é a Mian! Se você quiser ir para a China, deixe-me de ir para o Natorlu. É um bom plano São personagens mais cômicas, né? Então a historinha das também vai ser cômica A Mui Mui Ela Tipo, ela é a Shibi Aquela desenhinha pequenininha Do personagem No jogo original dela Que é um... É... Qual é o nome? Patinco, né? Aqueles jogos de aposta Que na época que a SNK tava zoada Só fazia isso aí, né? Opa Aí Aí E essas duas personagens tem um detalhe, né? Elas não tem projétil A não ser no especial Aí ela dá um Hadouken E assim É uma roupa extremamente genérica A de... Tipo, lutadora chinesa Que inclusive era um dos... Art, concept art da Xunli, né? Tem uma série de coisas que aparecem em Street Fighter Por causa de Street Fighter 6 Então, eu tava vendo isso aí Ó, Arthur Ah, Arthur no caso, né? É, ó Vai falar Esse agarrão especial dela Lembra o Super da Karim Do Street 5 A pessoa ficar girando no ar Eu não sei Deve ser de algum desenho animado Esse... Esse clichê de a pessoa ficar girando no ar, né? Olha lá Eu não sei de qual A Minha, ela tem uns combos assim Pré-prontos na... Na habilidade dela Tipo, soco, soco, soco Especial Se eu conseguir fazer Oh Ah, eu tô sem barra Oh, não fique tanto Hum, ferrou Ai Putz, ela vai levantar tonta Hihihi Perdi Maximum Spider Lose Sabe o que eu queria mostrar o... O ataque da... Da Minha Vamos fazer assim Oh Acorda Aí Pá Extremamente sem graça E era por isso que eu queria mostrar Porque o especial dela No The King 14 É muito legal Uma coisa pra você reparar É que ela usa Uma máscara, né? Daquelas máscaras Venezianas, né? Oh Não morreu E aí no The King of Fighters Ela usa uma máscara De rosto inteiro Inclusive, quando a personagem Foi revelada Ela... Vai tomar Tipo, você não sabia se era ela Se era ele E aí toda vez que ela dá um golpe Ela troca de máscara Ela tem várias máscaras Com vários desenhos diferentes Eu achava isso muito louco No design dela E aqui nesse jogo Ela não tem máscara Tipo, é só esse negócio Na metade do rosto Assim E só no olho, sabe? Cadê minha máscara? Vou ter que espancar o Kukri E tirar as respostas dele Na história dela Tipo, ela é Extremamente tímida E aí ela só tira a máscara Quando ela se sente Extremamente confiante E aí O que você vê No especial dela No super dela Ela troca de máscara E aí ela arranca a máscara Isso que a gente pode cortar Que é a mesma cena de sempre E aí, assim Que eu saiba Ela é originalmente Do The King 14 Que ela é do time De convidados Que é que nem o time New Face Era no 97, né? São aqueles personagens 100% originais, né? Banana Ah, ela caiu mesmo Hadouken O que foi aquilo Que explodiu ali embaixo Eu sei quem zo Vai tomar Uh, não pegou no ar Eu gostaria que tivesse pego Pegou? Pegou Uma coisa que eu achei engraçado É que a Mian Quando ela Sai dos golpes dela Sai joias Faria mais sentido Se fosse Saísse joias Com o golpe da Miu Miu, né? Porque é ela Que é a personagem De jogo de aposta Procurando tesouros Só porque eu falei Do patinho Sorriso torto Da Luong É engraçado Eita Eu apertei pra trás Pra defender Maldito costume Por isso que eu nem tento Jogar Mortal Kombat Eu sei que eu vou ser destruído Ai 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 O último Mortal Kombat Que eu joguei Foi o Ultimate 3 Super Nintendo Viu? Tudo soco, soco, soco Um chute E ai O ataque especial Da lá no chão Que já é um combo E ai a pessoa sai no ar E você bate de novo É Tô Troca O item ficou atrás de mim Que bosta Essa personagem me lembra Também a Acho que é Xiangfei A Xiangfei é a menininha chinesa do Tekken Ou é a menininha chinesa do Real Bout Não lembro agora Ela não tá nem um pouco incomodada Tipo O Kukri querendo que as meninas fiquem desesperadas E ela outra tipo Areia pra todo lugar Podemos cortar esse aqui também É uma pena que esse jogo não fez sucesso suficiente pra ter mais personagens Seria engraçado O que que eles fariam, né Tipo Sei lá Botar um chefe secreto Tipo um Mr. Karate Botar uma Mrs. Karate Ai eu Mano do céu Eu lembro de falar que eu devia segurar o L1 ao invés de apertar pra trás Mas eu não seguro Ela disparou a minha armadilha e ela tava imune naquele momento Olha essa área Ela me agarrou durante o meu golpe Ah, a bomba é a bomba do Metal Slug Toma Quando ela apanha sai dinheiro Não sei o suficiente dessa personagem pra saber quem que é Pui Pui Fala de Mr. Karate Olha 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 Oh, né? Oh, né? Oh, né? Oh, né? Não vai acertar, devia ter usado o outro, troca. Desespero. Acorda, acorda. Usa o item. Oh, não encheu nada. Eu achava que esse item ia encher o especial. Ah, ele tá enchendo devagar. Go, 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 go. Não encheu o suficiente. Oh! Eu entrei só pra apanhar. Olha, eu cancelei o golpe normal. Não sabia que dava pra fazer isso. Ela tava fazendo o combo do ataque especial ainda. Esse jogo também me lembra da polêmica, entre aspas, dos controles modernos. Do Street Fighter 6. O pessoal falando que tá simplificando o jogo. Eu acho que é questão de se adaptar, né? Os cara que é super mega profissional, vivi falando, né? Ah, você quer jogar jogo de luto? Você tem que aprender, então, a fazer os comandos complicados. Você tem que se adaptar. Aí agora que apareceu esse monte de comandos simples, eles não querem se adaptar? Sinto muito. Porque esse jogo aqui, ele é todo simples, né? Tá, esse aqui também é a cena igual. Ah. As duas tem a ver com dinheiro, é isso, então? Eu não sei o suficiente da... Da Mian pra poder falar. Eu só sei que a Muimui já devia ser de coisa de aposta mesmo. Agora vai. Só na violência. Vamos! Vamos lá! Ou não. A violência tá sendo da parte dele, né? Vai pra lá! Vai pra lá! pegou pronto troca tomou aleluia eu com certeza vou ter cortado isso no vídeo mas eu perdi bastante pra ele justiça prevalecerá a gente pode cortar isso aqui porque é igual também sempre é só ele perdendo vamos em frente no final do de tudo vão ser sete vídeos sobre esse jogo sobre não né para poder encontrar os as imagens secretas né esse é o quarto vídeo então faltam só mais três ela tá indo para um restaurante ela tem um restaurante se isso fosse guio chiguiu podia ser um restaurante da jam ainda mais que são esses bolinho né gyoza né ela nem ficou gorda normalmente esse desenho animado assim fica uma bola né isso não parece um pesadelo normalmente esses finais são com um pesadelo agora ela vai ver uma bola ou não não é assim que isso funciona esses bolinhos não tinham hélio aí acaba assim ela acordar né estourou nossa ela com o rosto sério assim fica estranho mesmo no the king of fighters ela não tem um rosto sério ela é sei lá liso né estilo anime moe eu estou no caminho aqui né eu acho que fica assim a areia ou não nossa tá enterrada na arena tipo aqueles filmes de faroeste anos 70 quem que tá oferecendo água para ela é o kukri mesmo eu já vi esse tipo de imagem em outros tipos de jogos eu não sei nada da história dessa personagem mas de lutadora para enfermeira é sei lá honrado e essa roupa que ela tá no final ali é uma roupa que tem pra escolher né eu até acho que mostrei na hora que eu tava na tela de seleção de personagens tada s.n.k. congratulations e a ilustração extra são elas passeando é igual foi falado no comecinho da história se bem que no caso quem ia apresentar a china era era a mian né tá bom por isso mesmo até a próxima tchau